Vagavagita, conversa 1, o desespero de Arjuna Dhritarashtra disse, no campo do Dharma, no sagrado campo do escuro, os meus filhos e os filhos de Pando reuniram-se com ânsia de brigar. O que estão a fazer os meus filhos e o que estão a fazer os filhos de Pando, ó Sanjaya? Sanjaya respondeu. Vendo as hostes de Pando vazalinhando-se, o Raja Duryodhana aproximou-se do seu gurudrono e disse-lhe, veja, ó mestre, que exército tão poderoso dos filhos de Pando reuniu de Drupada, teu sábio discípulo. Aqui estão os poderosos arqueiros, iguais a Bina e a Arjuna na batalha. São Yuyudana, Virata e Drupada, que manuseiam um grande carro de guerra. Drishtaketo, Shekitana, o valente Raja, Kashipurujit, Kuntiboja e Shaivia, heróis entre os homens. O poderoso Yudamânio, o intrépito Utamoja, o filho de Salbadra e os filhos de Drupada, todos em grandes carros de guerra. Conhece também a nossos chefes, os líderes do meu exército. Ó melhor dos duas vezes nascidos, os seus nomes são Tu mesmo, os vitoriosos Bhishma, Karna e Kripa. Também Ashbatama, Vikarna e o filho de Somadatta. Assim como muitos outros heróis dispostos a dar as suas vidas por mim e armados de uma maneira variada, todos são guerreiros experientes. Parecem-me insuficientes as nossas forças, ainda que estejam encabeçadas por Bhishma. E parecem-me insuficientes as forças deles, ainda que estejam encabeçadas por Bhima. Por isso que todos os que estão de pé nas filas dos seus exércitos e vocês, chefes, protejam Bhishma. Para animar Duryodhana, o mais velho dos curos, o glorioso Bhishma soprou seu búzio que soava como um rugido de leão. Em seguida, como resposta, começaram a soar os búzios e os símbolos, os tambores e os cornos e produziu-se um ruído tumultuoso. Então, estando de pé no seu grande carro de guerra levado por cavalos brancos, Madhava e Pandava começaram a soprar os seus búzios divinos. Hrishikesha soprou o Panchajanya e Danandjaya soprou o Devadatta, enquanto que Vrikodara, temível por suas façanhas, soprou o Poundra. O rei e o Dishitra, filho de Kunti, soprou o Anantavidjaya. Nakula soprou o Sugosa e Sahadeva soprou o Manipushpaka. E o grande arqueiro Kaxia e o poderoso guerreiro Shikandi, no seu carro de guerra e os invencíveis Dhrishitadiumna, Virata e Satyaki. E Drupada e seus filhos e o poderosamente armado filho de Salbadra, todos sopraram seus búzios, ó Senhor da Terra. Este terrível rugido comoveu os corações dos filhos de Dhritarashtra, enchendo o céu e a terra de trovões. Então, vendo os filhos de Dhritarashtra preparando-se para a batalha, Pandava, cujo capacete tinha a imagem de um macaco, levantou o seu arco e disse o seguinte dirigindo-se a Hirishikesha, o Senhor da Terra. Entre dois exércitos está o meu carro de guerra, ó infalível. Vejo aqui os guerreiros reunidos para a batalha, guerreiros com quem devo lutar neste combate. Eu vejo aqui os que anseiam por agradar ao filho perverso de Dhritarashtra. Sandhya disse. Ao ouvir aquelas palavras de Arjuna, ó Bharata, Hirishikesha deteve o seu magnífico carro de guerra entre os dois exércitos, e apontando para Bhishma, Drona e todos os outros reis, disse, ó Partha, olha estes curos aqui reunidos. Então Partha viu, colocados uns contra os outros, pais, avós, gurus, tios, primos, filhos, netos, amigos, sogros e antigos companheiros separados em exércitos hostis. Vendo todos estes parentes alinhando-se, Arjuna, apoderado de uma comisseração profunda, disse com dor, ó Krishna, vendo os meus parentes alinhar-se para o combate e desejosos de brigar, as minhas pernas fraquejam, a minha garganta resseca-se, o meu corpo treme, os meus pelos eriçam-se, Gândiva escorrega das minhas mãos, toda a minha pele arde, não posso estar de pé e a minha mente rodopia. Vejo presságios funestos, ó Keshava, e não vejo nada de bom a vir desta guerra fratricida. Não desejo a vitória, ó Krishna, nem o reino, nem os prazeres, de que nos servem o reino, ó Govinda, os prazeres mundanos ou a vida mesma, se aqueles para quem desejamos o reino, a felicidade e os prazeres estão aqui, prontos para o combate, tendo renunciado à sua vida e à sua riqueza. Mestres, pais, filhos, avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes. Não quero matá-los, mesmo que eu próprio possa ser morto. Ó, amado Sudana, não quero, nem mesmo que isto me desse o poder sobre os três mundos. Como posso eu fazê-lo pelo poder terreno? Que satisfação para nós pode dar a matança desses filhos de Dhritarashtra? Ó, Janardana, cometeremos um grande pecado assassinando esses rebeldes. Não devemos assassinar os filhos de Dhritarashtra, nossos parentes. Tendo assassinado os nossos parentes, como poderemos ser felizes? Ó, amado, vá. Mesmo que as suas mentes, ofuscadas pela cobiça, não vejam mal na destruição dos fundamentos familiares e na traição entre amigos, por que é que nós, que vemos o mal em tal destruição, não compreendemos e não rejeitamos este pecado? Ó, Janardana, com a destruição da família, perecem as tradições antigas e quando a virtude se perde, o vício apodera-se de toda a família. Com o predomínio do vício, ó Krishna, as mulheres da família depravam-se e da depravação das mulheres surge a mistura dos Varnas. Tal mistura segura o inferno para os assassinos da família e para a própria família, porque as almas dos seus antepassados perdem as suas forças por falta das oferendas de arroz e água, por causa do pecado destes assassinos que causaram a mistura dos Varnas, a casta antiga e as virtudes familiares perdem-se também. E os que destruíram os costumes familiares permanecem para sempre no inferno. Ó, Janardana, Pelo desejo de possuir o reino, estamos dispostos a cometer um grande pecado, matar nossos próprios parentes. Se eu, desarmado e sem opor resistência, for assassinado no combate pelos filhos amados de Dhritarashtra, será mais fácil para mim. Sanjaya disse, Ao dizer isto no campo de batalha, Arjuna, cheio de pesar, deixou-se cair no assento do seu carro de guerra e largou o seu arco e flechas. Assim diz a primeira conversa entre Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do Eterno, a escritura do Yoga, chamada O Desespero de Arjuna. O Desespero de Arjuna O Desespero de Arjuna